Que bom vocês estão aqui essa hora já, né? Legal. Meu nome é Fábio Tume, eu sou sócio da IKEA Agenciamento, IKEA Agenciamento é uma empresa que agencia talentos da internet. Na verdade a gente começou com um agenciamento de artistas, né? Lá em 2008. Comediantes, stand-up, a Dani Calabresa é nossa agenciada até hoje, Robson Nunes, enfim, uma galera. Fábio Rabin, tal. E hoje, de uns seis anos pra cá, a gente focou muito na questão de representação dos influenciadores perante o mercado publicitário principalmente, né? Que é o mercado que traz que tem o dinheiro pra realmente trazer pros youtubers, enfim, que contrata normalmente youtubers ou produtores de conteúdo em geral pras suas campanhas, pras campanhas das suas marcas, né? Então eu vou trazer aqui hoje algumas informações de mercado, algumas informações que a gente vive lá na nossa empresa, no nosso dia a dia. Depois eu também vou querer também entender quem são vocês. Aqui temos produtores de conteúdo, obviamente, né? Tem alguém que tem canal aqui no YouTube, não? Ó, temos um canal ali. Oba! Bem legal. Então, assim, vamos lá. Deixa eu começar aqui. Pra cá. Opa! Então vamos lá. A gente lá em 2010 quando a gente começou a trabalhar com PC Siqueira, Cid não salvo, etc. A gente começou atendendo uma demanda já muito forte das agências de publicidade pra pra associar a imagem do produto à imagem do influenciador. Porque óbvio que o influenciador ele tem uma audiência e é essa audiência exatamente que interessa pras marcas, né? Então, e não só a audiência que ele tem que é importante pras marcas, mas também a credibilidade do que ele fala também traz uma credibilidade pra aquele produto que ele tá comentando anunciando ou se associando, né? Então a gente já lá atrás já mostrou pros agenciados as pessoas que vieram nos procurar e que tinham essa demanda de publicidade na internet que era possível sim ganhar dinheiro com isso mas tinha que ser uma coisa organizada, né? Logicamente a marca e a agência de publicidade são corporações gigantescas e o influenciador é uma pessoa comum que tava lá produzindo conteúdo na casa dele e de uma hora pra outra com muito trabalho e muito esforço obviamente, né? As coisas não acontecem assim do nada mas com muito trabalho muito esforço e muito talento ele realmente conseguiu crescer e se tornar uma pessoa relevante na internet a partir desse momento ele começa a ser abordado pelas marcas e aí a gente entrou no mercado pra representar essas pessoas esses produtores de conteúdo e pra fazer realmente uma relação mais enfim de forças iguais, né? representando num nível comercial importante pra que as marcas entendessem como que elas tinham que pôr o produto delas no conteúdo do influenciador sem que aquilo fosse agressivo né? sem que aquilo fosse uma publicidade descarada né? porque as marcas elas estavam acostumadas a comprar mídia né? tanto que nas agências você tinha lá o departamento de produção e o departamento de mídia então ou você produzia conteúdo pro teu cliente ou você comprava a mídia de uma audiência né? tanto que até hoje ainda a gente é demandado por esses por esses departamentos diferentes das agências de publicidade às vezes o dinheiro vem da produção às vezes o dinheiro vem da mídia quando o dinheiro vem da mídia eles querem que você garanta resultados né? teoricamente no começo a gente não não tinha como garantir resultado a gente não não se colocava nessa posição de mídia né? então a gente falava pras agências olha o influenciador não é mídia ele é uma pessoa ele tem um canal ele tem uma audiência ele tem uma um alcance orgânico dos seus conteúdos então eu posso te garantir uma média de views uma média de audiência mas eu não posso te garantir exatamente pra onde vai esse conteúdo hoje já dá pra gente garantir né? e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso bom então só falando um pouco mais daqui a gente surgiu lá em 2008 né? com agenciados de comediantes a gente tinha um faturamento lá de 900 mil reais ano 2010 a gente aumentou a base de comediantes e a gente fazia basicamente representação artística desses caras fazendo shows campanhas publicitárias etc já aumentou o faturamento e a gente em 2011 a gente passou a gente começou efetivamente a agenciar influenciadores da internet blogueiros youtubers e tudo mais em 2012 a gente pulou pra 79 agenciados e o faturamento 5 milhões ano então vejam que só em dois anos e como a mudança de de foco da nossa empresa focando na internet a gente já dobrou o faturamento opa agora sim 2016 foi o ano das olimpíadas a gente já tinha mudado todo o nosso casting trazido uma série de influenciadores pra IQ e ficado só com quatro comediantes no casting nosso faturamento já pulou pra 12 milhões ano e aí aqui tem algumas informações que acho que muitos de vocês devem ter visto uma pesquisa do YouPix ano passado com mais de 300 2 mil influenciadores enfim e uma série de pessoas eles tiveram conclusões muito bacanas nessa pesquisa ela tá lá no site do YouPix isso é fácil de procurar na internet é uma pesquisa aberta a qualquer pessoa e eu separei aqui algumas informações importantes que eu acho que eu considero importantes pro nosso mercado né quantidade de influenciadores que existia no Brasil naquela época onde obviamente isso já é maior as plataformas que eles estavam né Instagram Facebook Twitter YouTube percentual de homem e mulher nessas plataformas isso como um todo né obviamente umas são mais outras menos e influenciadores com mais de meio milhão de seguidores produzem obviamente conteúdos muito mais do que a média de outros influenciadores né óbvio que hoje a gente sabe que quanto mais você produz conteúdo quanto mais você consegue colocar coisas nas suas redes sociais maior o teu engajamento maior o teu crescimento maior e tudo mais então hoje em dia as plataformas todas elas já tem tem uma série de pessoas que já sabem exatamente como que funciona o Facebook como funciona o Instagram como funciona o YouTube e é muito importante estar buscando essas informações na hora de produzir conteúdo seja conteúdo eu tô falando de influenciador pessoa mas isso serve também pra marca pras redes sociais da marca né hoje em dia as marcas as marcas ainda estão engatinhando nas suas redes sociais umas já estão lá na frente outras não estão nem começando nem começaram direito mas hoje já tem tanta informação na internet tanta ciência envolvida que hoje é possível sim fazer o teu canal crescer de uma forma ordenada fazer um planejamento anual ou mensal trimestral de conteúdo e você realmente crescer pra se tornar realmente um influenciador importante não só pra você e pro que você fala mas também pra que as marcas possam fazer parcerias com vocês pra trabalhar com a audiência de vocês e obviamente pagar por isso né o que é mais importante só pra vocês terem uma ideia esse é um dado bem aproximado que eu tirei do nosso faturamento ano passado até agosto a gente tinha faturado 7 milhões e meio só com campanhas digitais com influenciadores ok esse valor ele foi alcançado com 86 influenciadores diferentes sendo que a gente dos nossos agenciados eram só 49 três canais nossos obviamente muito grandes a gente trabalha com canais enormes na IQ foram responsáveis por 19% desse total de faturamento até agosto do ano passado do quarto ao décimo canal nosso 27% do total do décimo primeiro ao trigésimo nono 38% do total então desses 7 milhões e meio até agosto do ano passado 6 milhões e 300 mil foram de canais agenciados nossos e 16% desse faturamento eram de canais que não eram agenciados nossos ou seja existe uma demanda enorme primeiro por canais de nicho a gente recebe às vezes demandas que nossos agenciados não se enquadram naquilo a gente vai buscar canais fora o ano passado foi um ano ruim de publicidade então eu trouxe esses números só para vocês entenderem que existe um bom dinheiro circulando na internet ou circulando em campanhas publicitárias para a internet e obviamente se você faz ou produz um conteúdo de qualidade e se você tem uma audiência se você é relevante se você consegue que a sua audiência compartilhe o seu conteúdo e se você consegue que a audiência comente se você também interage com a tua audiência tudo isso faz com que você um dia possa sim participar de campanhas importantes na internet isso é muito legal está acontecendo o mercado ainda está super aberto tem um monte de coisa e mais importante ainda as empresas as empresas elas não sabem ao certo ainda como lidar com isso tudo por incrível que pareça então assim a gente participa de uma série de palestras de encontros entre representantes de agências de marcas e tal existe uma dificuldade muito grande ainda em entender como fazer com que a marca faça uma parceria com a audiência do influenciador sem que aquilo seja agressivo sem que aquilo seja negativo para o próprio influenciador a gente já teve lá no escritório que falar muito não com dor no coração você negar uma campanha às vezes de 100, 200, 300 mil reais é dolorido lógico que é dolorido mas a gente às vezes tem que negar porque a empresa a marca ela quer que o influenciador faça uma coisa que ele não pode fazer que é ir contra a sua natureza é ir contra aquilo pelo qual ele se tornou conhecido e aquilo que a audiência gosta dele porque a audiência ela sabe o que é legal e o que não é ela sabe se aquele cara está falando uma coisa forçada ou não sabe ou não está e isso para o influenciador realmente é devastador porque se ele posta um negócio publicitário nas redes dele e a audiência cai matando em cima dele a pior coisa é um dinheiro que para ele não vale o que for é um dinheiro realmente maldito então assim a gente já teve que falar muito não para campanhas porque há lá cinco, seis quatro anos atrás as agências não tinham pessoas preparadas para pensar campanhas ou para chamar o influenciador para conversar e falar escuta como é que nós vamos fazer essa campanha como que a gente pode inserir a nossa mensagem dentro do seu conteúdo de uma forma legal de uma forma bacana e de um jeito que realmente não vai agredir a sua audiência hoje em dia isso já está acontecendo essa é a boa notícia hoje em dia isso já realmente está acontecendo hoje a gente já encontra as agências um pouco mais amigáveis no sentido de ajudar a gente a pensar ou a gente ou a estarem abertos para que a gente e os influenciadores os agenciados possam ajudar a sentar numa mesa e pensar realmente como que aquele conteúdo vai ficar legal vai ser bacana para o influenciador para a audiência dele e obviamente com a marca ali envolvida de alguma forma então é possível sim hoje ganhar dinheiro nas redes sociais tem gente ganhando muito tem gente ganhando pouco tem gente ganhando médio isso é uma coisa muito que varia de cada produtor de conteúdo varia de cada de o quanto o produtor de conteúdo encara isso como um negócio a gente já sabe que isto é um negócio e é um negócio grande e que está crescendo o produtor de conteúdo ele também tem que ter essa visão de que é um negócio de que pode crescer só que óbvio demora claro que demora às vezes demora anos ontem ou antes de ontem o Coelho que é um um cara que trabalha com a gente que é um produtor de conteúdos da área de games Matei Formiga o canal dele na palestra ele estava falando aqui eu demorei um ano e nove meses para ganhar 70 dólares de AdSense do Youtube um ano e nove meses produzindo conteúdo gastando dinheiro investindo para ganhar 70 dólares pelos primeiros 70 dólares hoje obviamente ele ganha muito mais que isso de AdSense fora as campanhas publicitárias o AdSense também era uma coisa que antigamente dava muito dinheiro hoje já não dá mais por quê? porque tem muito mais produtor de conteúdo e a grana não aumentou na maior proporção então assim antigamente tinha um X de anunciantes e um X de produtores de conteúdo hoje tem dois X de anunciantes 50 X de produtores de conteúdo obviamente que esse dinheiro tem que ser repartido entre todo mundo então quem vivia de AdSense já não consegue viver mais então hoje o produtor de conteúdo para manter sua estrutura ele realmente precisa trabalhar com a publicidade ser parceiro da publicidade das marcas isso é bom não é ruim desde que seja feito da forma correta então a gente tem lá o Manual do Mundo que é nosso agenciado do escritório eles tem uma estrutura enorme funcionários é uma empresa que produz conteúdo a semana inteira pessoas pesquisando o conteúdo eles gravam a semana inteira postam três vídeos por semana e ainda assim para eles crescerem mais rápido eles tinham que produzir muito mais só que o conteúdo deles é tão específico tão trabalhado que não dá eles não tem condições hoje financeiras de conseguir produzir mais do que eles já produzem óbvio que a gente nesse caso a estratégia o que que é eles já fazem conteúdos eles já ganham dinheiro eles já fazem publicidade a nossa estratégia vai ser pensar em projetos novos para oferecer para as marcas para trazer um quarto tipo de vídeo que eles possam postar durante a semana que isso seja patrocinado por uma marca que seja um conteúdo legal bacana relevante e que traga para eles também mais receita para eles poderem produzir mais é uma conta simples quanto mais dinheiro você tem mais você consegue produzir melhor você consegue deixar a tua estrutura né e melhor obviamente fica o seu conteúdo muitas pessoas obviamente não conseguem ou não não conseguem manter uma produção de conteúdo durante muito tempo porque realmente isso custa dá trabalho enche o saco né você manter uma produção manter uma uma postagem periódica se você para de postar tua audiência reclama e se você dá um tempo tira umas feiras tua audiência esquece de você porque tem outros caras produzindo conteúdo milhões de outras pessoas produzindo conteúdos muito legais todo dia na internet né então porque não é fácil é óbvio que a gente fala para todo mundo não é fácil fazer o que vocês fazem produtores de conteúdo porque vocês realmente não tem recursos para fazer e tem que tirar leite de pedra isso a gente já sabe então acho que o primeiro passo importante para você conseguir ser um produtor de conteúdo e ganhar dinheiro com o seu trabalho e não ter que depender do seu segundo trabalho do terceiro trabalho é você entender que isso é um negócio o seu conteúdo é um negócio é ele pode se tornar o seu na verdade não só não é nem o seu conteúdo mas é o seu talento a gente a gente trata muito muito não principalmente os produtores de conteúdo para a gente são artistas são pessoas que realmente são criativas a ponto de fazerem coisas incríveis na internet e realmente fazerem a diferença para as pessoas que assistem então hoje o bom produtor de conteúdo é aquele que consegue pensar num conteúdo muito diferente muito bacana e principalmente se ele conseguir fazer isso com custo muito baixo às vezes aparecem umas pessoas lá no escritório falando eu quero fazer um negócio com externa gravação externa entrevista eu falei não faz isso não faz isso você quer começar um canal já com uma mega produção você não vai aguentar três meses porque não dá certo não dá certo então a primeira dica que eu dou para vocês que se tiver algum produtor de conteúdo aqui é façam coisas criativas mais simples simples que vocês consigam produzir aos montes da sua casa na casa da sua mãe em qualquer lugar nem que seja na praça da frente mas que sejam conteúdos simples sejam eles genéricos de humor sejam conteúdos de nicho né então eu falo sobre carro beleza fala sobre carro na tua garagem não precisa ir lá na montadora para falar sobre carro porque isso encarece o conteúdo então assim enquanto você está começando quando você está se lançando na internet é importante que você realmente vá pela simplicidade e se preocupe com o conteúdo em si mesmo com o que você está falando ou com a forma que você está editando né às vezes a edição do vídeo de um conteúdo ela faz total diferença para a audiência e para onde esse vídeo esse conteúdo está está sendo mandado então na internet na produção de conteúdo o menos é mais faça com com simplicidade para você poder ter realmente uma vida longa essa essa história aqui também é uma coisa muito importante que as pessoas não param para pensar YouTube Facebook são plataformas milionárias e gigantescas então se o cara fica postando vídeo no YouTube e compartilhando vídeo no Facebook o Facebook dele não vai andar para frente então se o produtor de conteúdo hoje não só o produtor pessoa física mas o produtor pessoa jurídica marca precisa ter estratégias para as redes sociais você não pode olhar para o Facebook vou postar qualquer coisa hoje vou postar uma foto amanhã vou postar um vídeo não é assim que funciona entendeu o Facebook ele tem ele te dá informações preciosas de cada conteúdo que você posta preciosas é só abrir lá o Analytics e analisar óbvio dá preguiça dá preguiça dá preguiça lógico que dá enche o saco enche o saco às vezes não dá para entender aqueles negócios lá mas quando você começa a postar você cria uma estratégia no Facebook posta lá um vídeo uma foto X por semana depois de um mês você tem que abrir o teu Analytics e olhar o que aconteceu foi legal a galera está curtindo houve uma crescente legal vou manter isso e vou ampliar putz não não foi legal caiu postei foto não funcionou para de postar foto sabe são assim a gente tem que ter no Facebook principalmente no Instagram também são plataformas que te dão informações do que está acontecendo com o seu conteúdo então você não pode só usar aquilo como se fosse uma forma de dizer para o mundo o que você está fazendo da vida você até pode fazer isso só que se você quer crescer com planejamento com estrutura e realmente ser uma pessoa relevante a ponto de poder ganhar dinheiro com isso daqui a um tempo você tem que parar agora de fazer de qualquer jeito e começar a fazer do jeito certo na internet tem muita informação sobre isso também é só ir atrás disso mas as próprias redes já te fornecem informações é só olhar ter saco paciência e realmente se planejar entendeu então assim tem que chegar em casa no escritório não sei aonde chegar e falar bom fevereiro o que eu vou fazer em fevereiro de conteúdo ou em março em abril enfim se você conseguir se planejar para mais tempo melhor mas como a internet muda muito e detalhe as plataformas também mudam uma hora o algoritmo é um uma hora é outro uma hora estão falando de coisas na internet uma semana estão falando de um assunto na internet se você posta um vídeo naquela semana daquele assunto o teu vídeo já entra na listagem do youtube porque ele entrou por aquele assunto que estava sendo falado você consegue pegar carona disso então assim a produção de conteúdo na internet ela não só tem que ser organizada não só tem que ser planejada como vocês tem que estar de olho no que está acontecendo no momento no mundo e no país e na música enfim o produtor de conteúdo ele tem que estar ligado em tudo se ele quiser pegar carona nesses momentos que acontecem a toda semana toda semana acontece uma coisa nova que você consegue pegar uma carona entendeu e isso faz com que por exemplo o youtube o youtube também é outra plataforma que não adianta você colocar um título o título que você achar que é legal a descrição que você achar que é legal não é exatamente no título todo mundo fala a tag é importante claro a tag é importante mas se você taguei errado o teu vídeo vai para outro lugar ou a busca não chega até você entendeu agora o título é mais importante que a tag a primeira linha da descrição ela é muito importante tem gente que bota lá então meu instagram é esse aqui deixa eu falar do instagram depois a primeira linha da descrição do youtube ela faz com que o seu vídeo seja achado ou não de acordo com o que você colocar então toda toda rede realmente tem que ter uma estratégia diferente toda rede tem que ter um cuidado hoje vejo também youtubers ah não minha rede importante é o youtube o facebook não está nem aí meu eu acho uma burrice isso por quê? porque o facebook está investindo bilhões de dólares no mundo para criar uma ferramenta gigante eles são tanto o facebook quanto o youtube são as duas principais ferramentas de venda de mídia na internet eles ganham dinheiro com isso vendendo mídia só que eles ganham dinheiro eles ganham dinheiro vendendo mídia e eles obviamente querem que o produtor de conteúdo produza cada vez mais porque quanto mais conteúdo o produtor puser lá mais ele vai poder vender a mídia dentro daquele conteúdo ou seja vocês produtores de conteúdo são veículos para que eles ganhem dinheiro vendendo mídia isso é óbvio ok o canal não é de vocês o canal é deles eles são os donos da plataforma e são os donos de todos os canais ok mas é lógico que quando você produz um conteúdo melhor a própria plataforma fala opa esse cara aqui fala que eu digo o seguinte é um robô é uma série não tem uma pessoa falando isso mas o robô entende esse cara está produzindo um conteúdo legal é relevante as pessoas comentam compartilham dão like vamos botar esse cara aqui para aparecer mais vezes entendeu então quanto mais você tiver o teu conteúdo sendo visto pelas pessoas mais a plataforma ou o robô vai falar opa vamos ajudar esse cara a ser mais visto também porque isso para a gente é bom porque a gente vende mais publicidade no canal dele ele tem um portfólio maior de audiência para vender para fazer o que eles fazem que é venda de publicidade entendeu então assim ter uma estratégia gente é muito importante para cada rede pensar o facebook como o facebook pensar o youtube como o youtube não só ficar pensando em compartilhar uma coisa de um para o outro ou postou um vídeo no youtube manda o link para o twitter sempre obviamente isso faz com que você divulgue o teu vídeo no twitter sim faz mas faz também com que o teu twitter seja um mero divulgador de conteúdos do seu youtube isso faz com que você no twitter não tenha tanta relevância sabe então assim agora é fácil fazer isso aqui claro que não dá trabalho dá muito trabalho fazer isso aqui por isso que volta o que eu tinha falado um pouquinho antes precisa ter foco precisa querer precisa entender que isso pode ser um negócio precisa entender que você realmente um dia pode sim vir a ganhar dinheiro com isso mesmo que você tenha um conteúdo nichado que seja o nicho do nicho do nicho porque hoje não se fala mais o nicho é futebol o nicho é não hoje as marcas estão procurando o nicho do nicho também o cara que fala especificamente sobre um assunto dentro daquele assunto maior né então não importa se você tem um conteúdo nichado o que importa é que dentro do seu nicho você tente ser o melhor nas suas redes sociais e ser o mais relevante possível até porque isso faz com que te abra um leque de possibilidades como artista e como produtor de conteúdo enorme né então assim por exemplo hoje tem um cidadão lá no escritório chamado Ninja ele faz conteúdos de basquete tem pouquíssimos conteúdos de basquete no Brasil hoje ele em um ano ele virou praticamente o mais importante influenciador de basquete ele está postando vídeos sobre a NBA praticamente todo dia porque ele assiste à noite ouvir os jogos comenta e no dia seguinte ele posta não sei até quando ele vai aguentar esse ritmo porque é um ritmo realmente muito cansativo mas ele já começou a receber convites de emissoras de TV de plataformas que trabalham com a que trabalham com a NBA americana da própria NBA americana porque ele sabe que ele é um produtor de conteúdo muito importante que fala sobre um negócio que pouquíssimo brasileiro está fazendo na internet ele foi jogador de basquete e tudo mais então assim se vocês tem um nicho de trabalho um mercado de atuação que vocês são bons e vocês estão produzindo conteúdo para isso cara faça o melhor que você conseguir melhore o teu conteúdo invista na produção do teu conteúdo porque uma hora você vai ter um retorno seja de dentro do teu nicho ou seja de uma coisa um pouco maior entendeu então por exemplo tenho certeza que a hora que começar a NBA lá fora ele vai ser chamado para ser comentarista de ESPN porque é isso porque os caras veem que aquele cidadão ele sabe do que ele está falando ele conhece aquele nicho e aquele mercado como ninguém ou como poucos no Brasil por exemplo né bom aqui assim óbvio que como todo negócio se você vai tratar o seu o seu o seu o seu business né o seu canal o seu a sua produção de conteúdo como negócio você acaba tendo custos para produzir esse conteúdo né você tem custo para abrir empresa você tem que emitir nota não tem jeito você começar a produzir conteúdo e não ter uma empresa aberta é a pior coisa porque quando chega uma empresa para fazer um negócio com você você não tem uma nota para emitir tem que comprar nota pedir emprestado sabe não adianta você tem que realmente passar a ser uma empresa infelizmente pode ser uma empresa meio uma empresa só da pessoa mas você realmente tem que ter estrutura né isso que eu já isso praticamente já falei a forma de utilização das mídias sociais mas principalmente a adequação da ação a adequação da ação do influenciador com a marca é exatamente onde pega exatamente onde dá problema né então você hoje como 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 influenciador como produtor de conteúdo você sabe exatamente como falar com a tua audiência né e isso é muito importante deixar isso claro para os seus clientes a hora que eles quiserem te contratar para uma ação você não pode por conta da grana que eles vão te oferecer entrar na deles e falar não tá bom eu faço o que você quiser você não pode fazer isso você tem que fazer da forma que vocês acham que vai funcionar por mais e aí a parte dolorosa por mais que você vai perder o job se o cliente falar não se não for dessa coisa dessa forma eu não quero aí paciência tem que ter um pouco de sangue frio nesse momento para você realmente poder se posicionar como produtor de conteúdo sério e que realmente não pode falar de qualquer jeito nas suas redes sociais né hoje em dia as marcas elas estão também utilizando a imagem do influenciador nas mídias offline né então hoje você já vê youtubers pessoal do instagram tal participando de campanhas de tv de ponto de venda o que é muito legal porque é o reconhecimento das marcas que aquela pessoa ela tem um alcance muito grande e às vezes até muito além do que da internet porque ela sabe que pessoas vão reconhecer a imagem dela no ponto de venda e vão achar aquela associação de imagem positiva e eventualmente vão comprar aquele produto porque aquele youtuber ou aquela aquela influenciadora do instagram ela está ela está indicando ou recomendando aquele produto né uma coisa muito importante também nessa questão do uso de imagem na internet fora da internet ou nos canais do cliente porque o que está acontecendo hoje também com muita frequência é eu quero um vídeo no canal do manual do mundo legal tá isso tem um valor ah mas eu também quero eu quero pegar a imagem do Bereta Enori e da Mari e colocar no meu facebook da marca opa peraí isso é outro valor isso é outro valor isso é uma coisa que não é uma coisa é o vídeo entrar no canal do manual do mundo com uma marca envolvida outra coisa é a marca utilizar a imagem do influenciador na sua campanha do seu brand channel isso não não é que não pode pode lógico desde que se pague isso tem um custo e agora só que com relação a isso a gente antigamente falava muito de mídia praça e prazo vai orçar beleza qual é a mídia qual é a praça qual é o prazo no caso da internet não tem praça a praça é o internet no caso da mídia offline obviamente a praça é São Paulo Rio Brasil ou o mundo mas principalmente a questão do prazo é muito importante então quero usar imagem do influenciador no meu canal da marca legal qual o prazo qual o prazo que aquela foto vai ficar lá dentro do seu facebook ah três meses ok três meses custa x seis meses ou um ano custa y e outra tem exclusividade no segmento porque se eu coloco uma foto do influenciador na página da sei lá da sadia a seara não vai contratar mais esse cara a concorrência da sadia não vai contratar mais esse cara por um bom tempo mesmo que não tenha mesmo que ainda não tenha a exclusividade no segmento né daquela marca ainda assim existe um não prejuízo mas você realmente fica meio bloqueado naquele segmento ainda que não tenha exclusividade mas obviamente quando o cliente quer exclusividade precisa cobrar mais caro né ou seja tudo tudo é uma conjunção de fatores pra gente conseguir formar um preço de uma ação pra gente conseguir realmente vender aquilo pelo dinheiro que aquilo vale né ah saber também quem são seus concorrentes quem quem tá fazendo conteúdo parecido com você ou da sua marca ou você pessoa física com quem que você tá concorrendo neste mercado de internet né ter conhecimento do seu segmento de atuação isso é muito importante já falei aqui né ah saber também o que como como que a tua concorrência tá trabalhando em termos de valor isso também é importante pra você conseguir formar o teu preço né o preço das suas coisas ah sem que você esteja cobrando muito caro ou barato demais óbvio que nesse caso a partir do momento que você começa já ser um produtor relevante com muita audiência e tal é importante que você tenha alguém ou uma empresa pra te representar nesse tipo de negociação né com relação a entrega da campanha você também já falou o nicho de atuação o valor é importante se a marca ela é nichada e ela vai contratar um cara de nicho obviamente você vai poder fazer com que o valor desse produtor seja muito maior do que ela contratar qualquer outra pessoa que não vai falar não vai falar pra aquele nicho ou pra aquela audiência né geralmente a questão dos diferenciais do influenciador e do conteúdo isso é muito importante a marca ela quer saber qual o teu diferencial muitas vezes ela sabe mas muitas vezes ela não sabe muitas vezes você é orçado pra uma campanha porque alguém falou alguém indicou alguma coisa assim agora na hora que você for apresentar a tua proposta pra marca mostra você tem que mostrar os diferenciais do que você pode contribuir pra aquela ação publicitária pra aquela ação promocional da marca até porque hoje em dia a gente chegou a conclusão já de uns anos pra cá de que é muito importante a gente criar uma relação de longo prazo com as marcas é muito bacana isso o influenciador ele só tem a ganhar quando ele consegue ter uma marca junto com ele num prazo médio ou longo não só fazendo ações pontuais né então se você tem um diferencial se você consegue no final da ação entregar um relatório pro teu cliente dizendo exatamente o que aconteceu com aquele conteúdo que você postou e que tinha a marca dele envolvida lá isso é muito bacana e na verdade não é que é muito bacana isso é essencial é importantíssimo pra que você crie realmente essa essa relação com os anunciantes com os seus clientes exclusividade já falei engajamento realmente é importante é muito importante cada vez cada vez as marcas já sabem que hoje não é importante só o cara ter um milhão dois cinquenta milhões de inscritos mas o como que esse cara interage com os seus inscritos ou seja qual é o tamanho do engajamento dele né então hoje você não precisa ser um mega gigantesco produtor de conteúdo mas se você tiver um bom engajamento com o teu público compartilhamento likes enfim você realmente tem espaço no mercado publicitário ok e a relevância obviamente é muito importante né bom então enfim é isso acho que agora eu queria abrir um pouco pra perguntas de vocês se alguém tiver alguma dúvida e quiser enfim temos temos aquele microfone pra galera 15 né então a gente tem 15 minutinhos aqui que a gente pode conversar eu sei eu queria saber um pouco mais de vocês temos produtores de conteúdo aqui você tem o que canal tem tudo facebook legal bacana quem mais aqui é produtor de conteúdo você também o que você tem oi não entendi blog blog cara blog é uma coisa que eu acho que assim muito bacana porque apesar das marcas terem de uns tempos pra cá deixado um pouco os blogs de lado os blogs são tão importantes eles trazem tanta informação relevante que é muito bacana quem consegue persistir nessa questão da produção de conteúdo de blog porque eu acho que ainda vai a gente ainda vai ter um bom retorno acho que só por exemplo você tem blog tem mais tem outras redes também não tem todas né então acho que é muito importante porque o blog ainda ele tem uma riqueza de informações que muitas vezes só o youtube não consegue trazer pra audiência né então muito legal eu gosto muito de blog alguém tem alguma pergunta oi exato sim sim com certeza perguntas aqui oi opa vamos lá você tava falando aí com relação aos canais as mídias né o face youtube e tal mas quando você por exemplo tem um cliente novo que chega lá no seu escritório e você vai fazer todo o trabalho de divulgação daquele canal daquele cliente o que que você procura nas mídias que vá se adequar aquele cliente o que que você procura nas mídias assim poxa novas mídias porque hoje todo dia surge novas novas mídias sociais novas redes sociais com diferentes características mas o que que você procuraria nessas novas redes sociais ou qualquer outro tipo vejam o que acontece o nosso trabalho lá é de realmente agenciamento da pessoa né e passar pra essa pessoa uma série de possibilidades que a gente consegue oferecer então a gente consegue oferecer ajuda em produção de conteúdo ajuda de edição assessoria de imprensa assim coisas meio que básicas mas o produtor de conteúdo ele realmente ele tem que tá ter já uma definição muito clara isso eu digo pra trabalhar com a gente né enfim mas e eu acho que isso é importante pra qualquer pessoa ter já uma definição muito clara do que ele quer fazer na internet né de quais as redes que ele quer atuar cada hora aparece uma rede social diferente mas a gente tem as principais que são as principais e que a publicidade trabalha por exemplo se você estiver pensando em negócio né então assim não tem problema nenhum de você ter uma série de atuar em uma série de redes sociais diferentes e a gente sim consegue ajudar na medida do possível quando a gente realmente conhecer aquela rede de alguma forma ou souber como atuar de alguma forma mas o produtor de conteúdo ele realmente ele precisa ter um foco muito definido do que ele quer então se você tem um canal no youtube e o teu foco é o canal no youtube então o que a gente vai fazer ou o que vocês devem fazer é tentar fazer com que todas as redes conversem entre si você consiga distribuir teu conteúdo em outras redes de uma outra forma mas que talvez priorizando o teu canal do youtube que é a tua rede principal ok não tem problema nenhum disso não tem problema nenhum de você ter o teu filho principal a gente tem vários agenciados que tem sim prioridades a gente tem um agenciado que é o sol de flor que a prioridade deles é o facebook é um canal de culinária que eles são gigantescos no facebook e no youtube eles são pequenos entendeu apesar de eles produzirem vídeos né só que um vídeo deles no facebook bate 5 milhões de views em um dia e no youtube isso não acontece né e é o mesmo vídeo eles pegam o mesmo vídeo e publicam no youtube então não acontece mas a estratégia deles de trabalho é focada no facebook tudo no facebook tanto que um vídeo de culinária deles de um minuto dá 100 mil compartilhamentos 50 mil comentários é uma coisa absurda né mas é isso realmente é uma estratégia uma estratégia do produtor e aí ok a gente a gente consegue ajudar a gente já fechou várias campanhas pra eles sempre obviamente focadas no facebook como plataforma principal mostrando pros clientes que é sim uma plataforma importante porque o pessoal de agência ainda é muito bitolado ah não quero vídeo no youtube quero vídeo no youtube não mas faz aqui no facebook eu tô te mostrando com números que isso aqui tem um alcance bom então assim e as marcas tão falando pô legal gostei gostei que você tá me falando isso entendi tem alcance vou investir nisso aqui né então tudo é uma questão realmente de pra onde você quer ir como produtor de conteúdo né ou que tipo de hoje a gente tem produtores de conteúdo que gostam de aparecer em vídeos por uma questão de ego artístico sei lá querem apresentadores de tv ou coisa parecida depende do foco da pessoa né então a gente costuma tentar ajudar o produtor naquilo que ele realmente quer fazer na internet ou como ele quer se posicionar né a questão do posicionamento do produtor de conteúdo é muito importante como que ele quer ser visto na internet como que ele quer que as pessoas vejam ele né como que ele quer ser conhecido como que ele quer ser conhecido como o entendido em determinado assunto legal então isso tem que ser esse tem que ser o foco do produtor de conteúdo beleza é boa tarde você citou aí o nicho de basquete que não era muito que não é muito explorado aqui no país e que aquele jogador de basquete lá passou a aproveitar poderia citar pra gente aí algum outros nichos que não é muito aproveitado que existe uma demanda para o consumo desses conteúdos qual é seu nome? é Manuel ô Manuel vou te falar uma coisa todos todos os nichos que você possa imaginar na tua vida sempre vai ter algo que ninguém ou pouca gente está explorando e eu vou te falar uma assim automobilístico você fala porra mas setor automobilístico tem um monte de gente produzindo conteúdo tem um monte de gente produzindo conteúdo mas por isso que eu te falei do nicho ou do nicho no nicho às vezes o cara que vai produzir conteúdo somente sobre automóveis da marca X que as pessoas guardam Fusca só sobre Fusca talvez não tenha tanta gente produzindo conteúdo só sobre o Fusca e tem um monte de gente querendo ver conteúdo sobre Fusca sabe então assim aí você dentro de um nicho gigante que é o automobilístico você consegue encontrar algum tipo de assunto que está sendo pouco comentado na internet então assim se você fizer pesquisas dentro do teu nicho ou dentro da tua área de atuação eu tenho certeza que você vai encontrar algumas questões ou que estão sendo pouco comentadas ou pouco exploradas ou estão sendo mal exploradas porque com certeza tem um monte de gente fazendo porcaria na internet um monte né e esses caras mesmo fazendo porcaria ainda consegue nego que assista lá e ainda dá like no vídeo ou no conteúdo sei lá ou compartilha entendeu então assim por isso que assim analisar o que está acontecendo no mercado dentro do teu nicho de atuação ver quem são seus pseudo concorrentes né e ver o que esses caras estão fazendo para ver se eles estão fazendo direito ou se você pode fazer melhor é muito bacana eu por exemplo sou um cara afissurado por drone eu tenho um drone conheço essa galera que está aqui dos drones tem um monte de gente produzindo conteúdo de drone e um monte de gente produzindo conteúdo ruim de drone muito ruim entendeu eu se eu fosse virar um youtuber de drone eu acho que eu ia fazer uma coisa legalzinha dentro do que eu entendo que seja legal ou dentro do que eu vejo que os caras estão fazendo que eu acho que está ruim entendeu então assim e tem um monte assim um monte de gente cada um cada cara que compra um drone ele acha ele acha um jeito de abrir um canal porque o drone filma ele começa a juntar um monte de arquivo eu mesmo tenho um monte de arquivo de vídeo lá na minha casa eu não sei o que fazer com eles entendeu deveria abrir um canal enfim mas dos caras de drone que eu conheço tem lá meia dúzia que são bacanas trazem informações importantes trazem informações de mercado o outro um cara chamado Vanzan ele bota é um senhor até de cabelo branco ele bota lá um óculos de FPV começa com o drone sai andando pelo drone em alguns lugares é super engraçado a narração dele engraçada então ele conseguiu fazer de um FPV que é você filmar em primeira pessoa dentro de um sei lá de uma fazenda qualquer ou dentro de uma cidade ou dentro do Hopi Hari vazio ele fez um vídeo quando o Hopi Hari tinha fechado agora há pouco tempo atrás que faliu e agora reabriu mas teve uma hora que estava vazio fantasma ele foi com o drone lá dentro ficou passeando ele ficava comentando então ele criou um formato diferente divertido é um entretenimento então com o drone dele com a forma dele falar que é engraçado que ele é um cara do interior ele criou um entretenimento e hoje os vídeos dele dão 100 mil views entendeu ele virou uma personalidade ele vai estar aqui acho que hoje ou amanhã na área de drone lá participando é uma figura mas esse cara é um artista esse cara conseguiu dentro de um nicho que é o de drone explorar de uma forma ser reconhecido já deve estar fazendo campanha já deve estar sendo abordado por marcas já deve estar ganhando drone de presente pra mostrar pra fazer pra fazer unboxing então enfim se você realmente conseguir dentro do teu nicho identificar um formato legal de você se comunicar certamente você vai se dar bem não tem como até porque tem gente fazendo coisa muito ruim na internet né vamos lá tudo bem? tudo bem e você? tô bem também eu trabalho no nicho de notícia tanto do que acontece no Brasil quanto do mundo dos famosos notícia e fofoca no youtube meu canal ele tá alcançando agora 300 mil inscritos e eu sinto uma dificuldade nessa parte de publicidade nesse nicho que na tv não existe essa dificuldade você assiste um programa de fofoca na tv tá cheio de merchan só que eu queria saber com você se é normal essa não ter chegado ainda nesse nicho de notícia alguns tipos de publicidade porque não só no meu canal eu vejo outros canais até maiores que abordam o assunto e que eles também encontram essa dificuldade de fechar parcerias nesse ramo olha eu acho o seguinte tem gente ganhando dinheiro nesse ramo né tem gente o Hugo Gloss tá ganhando dinheiro concorda? ele é um fofoqueiro criou um personagem né porque o nome dele não é Hugo nem Gloss ele criou um personagem no começo ele não aparecia né enfim ele realmente conseguiu construir uma imagem e hoje o cara é amigo de tudo quanto a celebridade do mundo enfim não acho não acho que a questão esteja exatamente no nicho mas acho que tá mais na forma com que com que outros produtores estejam fazendo porque veja uma coisa você você pode fazer um conteúdo de fofoca de várias formas né tem gente que fica fazendo muito tentando fazer uma coisa muito parecida com a TV e a TV ninguém mais quer ver né TV já passou queremos ver internet queremos ver coisas diferentes então se você tá fazendo um conteúdo e esse conteúdo tá indo lá daquele jeitinho lá enfim não cresce nem desce mas tá indo beleza experimenta fazer de uma outra forma experimenta lançar outros tipos de playlist fazer o conteúdo de uma outra forma abordar o tema de uma outra forma e ver o que acontece na internet gente é infelizmente ainda ou felizmente ainda é a tentativa e erro lançou uma série não rolou esquece dela faz outra não persiste no negócio que não funciona por isso que eu falei no começo que é importante você analisar os dados dos teus canais então você tem uma série lá que você posta fofocando na internet legal postou 20 vídeos daquele meu não rolou não tá crescendo tenta fazer de uma outra forma muda a playlist e cria um outro tipo de produto pra apresentar pros seus clientes que são a sua audiência e aí vê o que acontece gostaram melhorou putz legal vamos mantendo aqui sabe então assim realmente aí eu volto a dizer aquela questão da estratégia isso é estratégia pura é você realmente analisar o que tá acontecendo com o teu conteúdo e ver se você precisa mudar o teu conteúdo porque as vezes você tá fazendo uma coisa que você acha incrível mas que a galera não tá curtindo tanto entendeu então é importante também saber o que que a galera tá pensando do teu conteúdo o que que eles estão curtindo eles estão achando legal eles estão achando que é um conteúdo realmente que putz vale a pena assistir compartilhar e comentar ou não ah assiste lá mas não compartilha não dão like não falam nada então alguma coisa tá errada então precisar realmente analisar não acho que seja um nicho ruim não acho porque se fosse assim não ia ter BBB BBB é uma prova de que as pessoas querem saber o que tá acontecendo na vida dos outros entendeu então assim pessoas querem saber o que tá acontecendo na vida dos outros adoram saber tragédia fofoca desgraça os caras adoram isso entendeu então o que talvez realmente tenha que mudar a estratégia da produção dos seus conteúdos de uma forma meio que geral assim as vezes sabe precisa analisar o que tá acontecendo e definir talvez uma estratégia melhor e ver o que acontece ver se funciona não funcionou muda de novo você não precisa eu vejo as vezes pessoas com canais do YouTube há um ano produzindo a mesma coisa puta chega uma hora que enche aquilo a gente quer ver coisa nova entendeu a gente não quer ver uma série com 60 capítulos 60 episódios sei lá enfim chega uma hora que cansa um pouco vamos mudar ou mesmo o próprio teu teu próprio conteúdo ah não eu acho que ele é legal muda um pouco a forma de fazer aquele mesmo não precisa mudar criar outro muda aquele faz com que aquele fique mais legal mais divertido mais dinâmico sabe mais interessante pra quem assiste que eu tenho certeza que você vai ter um outro resultado mais alguém aí gente bom então acho que é isso né muito obrigado agradeço vocês por estarem aqui sou Fábio eu sou lá na IKEA Agenciamento o nosso site é a IKEA Agenciamento .com.br podem mandar mensagens pra gente lá se tiverem alguma dúvida a gente tem sempre muita disposição pra bater papo pra conversar pra falar por e-mail pra dar dicas porque a gente sabe que sempre toda hora estão aparecendo novos criadores de conteúdo importantes toda hora aparece um cara novo lá no escritório incrível às vezes pequeno e a gente sabe que tem potencial pra crescer dentro da nossa obviamente não potencial potencial dentro do que dentro do que tá no nosso core business de trabalho óbvio às vezes o cara tem um puta potencial mas a gente não trabalha com aquele segmento e aí pra gente não interessa não adianta a gente trazer um cara desse pro escritório que não vai funcionar nem pra ele nem pra nós mas a gente sabe que tem muita gente talentosa hoje na internet fazendo conteúdo muito bacana e o que a gente diz pra todo mundo é não desistam sejam persistentes e façam da forma da melhor forma que vocês conseguirem com planejamento e estratégia tenho certeza que vocês vão ter resultado obrigado gente